oi mas aqui em cravas ator rex mas as começar primeiro link é crescer o meu canal de rap isso mesmo tem um canal de rap de música de anime lancei lá rap recentemente então dá uma conferida para gente bater a meta de 1k isso mesmo estamos na meta de 1k então por confere o som escreve lá tá bom vamos aqui para o canal do a sociedade dizer o cara do social dizer brule no time dos guerreiros e que está acontecendo por uma coisa aí do dragoball kakumei agora é o volume quatro reage 1, 2 e 3 está tendo uma parada insana aí alguns deuses desafiou dashikan dashikan cancelou esses deuses junto com os anjos junto com a mãe deles e vai acontecer uma coisa aí depois de dois anos eles vão ser libertados vai acontecer uma guerra creio eu que vai acontecer uma guerra insana mas vamos ver aqui o volume 4 desse dragoball kakumei já depois que uma esfera negra gigantesca se abriu no céu e a voz de dashikan alertou que em dois anos uma guerra entre universos iria começar cada guerreiro disposto no multiverso deveria se preparar e escolher seu lado assim que eu topo o jiren curirinho e os guerreiros e escutavam eles tentavam assimilar aquela informação pouco tempo se passava e medita chegava na terra ele tinha finalizado seu treinamento em outro planeta ele perguntava sobre goku eles iriam precisar de sua força para guerra porém ninguém ali sabia do seu paradeiro ninguém sabia que o saiyajin estava preso no universo zero só que o tempo iria passar de qualquer jeito e a guerra eventualmente aconteceria com ou sem goku eles precisavam se fortalecer com isso uma começou a refletir sobre o que fazer e vedita dizia para sua esposa eles iriam precisar do brule então ele pedia para ela buscá-lo a força do lendário saiyajin era indispensável para tal confronto já gotem e trank seriam levados por ele para treinar com isso todos que podiam lutar e se fortalecer deveriam correr atrás de fazê-lo a cena cortava para piccolo que treinava mentalmente como de costume nas cachoeiras perto de sua casa ele sentia uma presença se aproximando e perguntava se podia ajudar ajudar a cena cortava mais uma vez agora para buma intimando jaco para ajudá-la a procurar brule o patrulheiro galáctico aceitava por livre e espontânea pressão mesmo após desligar o telefone uma ficava revoltada jaco era egoísta como assim ele pensou em negar seu pedido numa situação daquelas duas vezes ela se perguntava vedita anotava que sua esposa estava brava e saia com brá do quarto lá fora no campo da corporação cápsula gohan e videl conversavam a esposa de gohan pegava bra no colo e vedita se sentava para conversar com gohan o príncipe questionava me diga gohan o que você pretende fazer durante esse período de dois anos treinar estudar o rand dizia que queria fazer ambas as coisas e vedita fazia uma proposta venha treinar com o is kakaroto está finalizando o seu treinamento com ele o tempo em que também vão se juntar ao treinamento você seria de grande ajuda se aceitasse tal proposta o ram virava seu chá e dizia que lamentava porém ele já tinha outros planos uma coisa negar e os cabais que são cheipado gohan que é o braço do homem filho tu é doido viria também tá no tá no shape tá ligado tá monstrão caraca mas falando em gotei tranks meu pai comentou sobre uma suposta câmara do tempo hiperbólica seria uma boa se eles utilizassem tal lugar para treinar medita dizia que iria ver o que ele poderia fazer mas pedia para gohan e ver curirin e ante a itenshinhan a força daquele trio seria necessária gohan sorria dando a entender que iria e a cena cortava para momentos depois enquanto o híbrido humano e saia de envoava em direção à casa de curirin satansiri a cidade que curirin morava estava destruída a cidade não tinha sido poupada do confronto entre bills e goku uma luta conta que o multiverso havia sentido o poder de ambos e ao chegar na casa de seu aliado eles se cumprimentavam gohan questionava se ele sabia onde ante a itenshinhan estavam só que nessa hora ele recebia uma ligação era vedita ele trazia uma notícia que abalaria o universo 7 ele tinha acabado de encontrar o uís e o anjo contou que goku ficou preso no universo zero quando daishinkan congelou aquela realidade por dois anos ao escutarem aquilo todos que ouviram se chocavam goku era o mortal mais forte do universo 7 o único que era capaz de conseguir combater um deus à destruição que estava fora do jogo a cena voltava mais uma vez para pico o único vedita tá fraco não vedita tipo vedita treinou mas não consegue se equivaler assim um pouco ao deus à destruição não pô derona é fada boa e não no vedita viu que o grupo é o único que pode estar com o deus à destruição então derona é fada uma boazada aí no vedita viu e aí uma coisa que eu tô achando estranho é o corpo do gohan tá desproporcional com a cabeça dele pô tipo ele tá monstrão assim tá ligado e a cabeça dele muito normal tá ligado como era para estar mais fininho tá ligado mais definido do que monstrão assim ó né essa é minha opinião né não sou eu quem te faço o carro comer aí é só uma opinião minha e nos era mostrado quem tinha ido até ele os da mekusei jeans saonel e pilina do universo 6 aqueles na mekusei jeans que haviam se fundido com todos os membros de sua raça para assim conseguir participar do torneio do poder junto deles o caioxin do universo 6 também estava lá saonel vinha com a proposta de unir em forças e que não se perguntava como eles achavam que ele poderia ajudar e pirina dizia que todos poderiam contribuir de alguma forma e que tirava seu turbante e dizia que então tudo bem porém antes de tudo eles iriam fazer só uma coisinha a cena cortava para o planeta vampa lá a nave da corporação cápsula havia chegado o objetivo era trazer o saia de lendário para o time uma ia até e ela dizia que não achava que ele era tão alto de lá e ficava com ciúmes perguntava o que vocês querem aqui uma perguntava se eles viram aquela esfera negra que surgiu no céu era disso que se tratava lemo perguntava então você também sonhou com aquilo e puma compreendia que quando da shinkan surgiu avisando os universos eles ali estavam dormindo então da shinkan fez todos escutar a mensagem de alguma forma inclusive quem dormia eventualmente uma era chamada e o que dizia que trazia más notícias e a informação sobre goku era passada para bulma a cena voltava para terra lá em oi e lá tem shinkan e iante haviam chegado na casa de curirim o rã explicava a situação para todos ali e curirim dava sua posição eu não pude fazer nada no torneio do poder eu sequer enfrentei os guerreiros mais fortes dos universos que participaram então gohan o que quer que eu faça numa guerra onde o confronto será contra as lindades mais poderosas de outros universos eu digo para você gohan eu gostaria de fazer um discurso motivador assim como o goku faria nessa situação porém eu não sou esse homem mestre kami dizia que o mesmo valia para ele mesmo após treinar por quase 350 anos ele não sabia como ir além do seu nível atual e curirim continuava eu sei que eu não estou sendo honroso mas esse aqui é o meu lugar com minha esposa e com minha filha número 18 escutava aquelas palavras espantada seu marido já estava mentalmente derrotado totalmente refém do poder alheio o rã não gostava de ouvir aquelas palavras e dizia por anos o meu pai assumiu toda a responsabilidade ele nos protegeu deu sua vida várias vezes e sem sequer mostrar hesitação um pouco irresponsável então se você quer ficar aqui pode ficar mas meu pai que dessa vez precisa da nossa ajuda e bilhões e bilhões de pessoas que não podem fazer nada estão contando é muito proporcional com o modelo que eu vi aquelas palavras duras esfregadas na sua cara porém era verdade e ele sabia muito bem disso e antes aí tem shinran diziam que gohan poderia contar com eles eles iriam se preparar nessa hora número 18 chamava curirim e eles iam para outra sala conversar lá sua esposa dizia escuta aqui curirim eu sei que você quer o nosso bem acima de tudo porém isso não se trata de apenas nós não queria falar algo mas 18 interrompia independente da sua decisão eu vou ficar do seu lado se você optar por lutar eu também vou lutar mas caso o pit por ficar aqui mesmo eu também vou ficar junto não tem problema buririm engolia seco e a cena cortava para tranks se despedindo de bra por dois anos ele treinaria e ficaria longe da sua irmãzinha ele se despedia e medita dizia para ele logo ele pegava bra no colo e falava não se preocupe princesa o papai em breve vai voltar ele agradecia ao doutor brief que eu quero mais coisas na sua ausência e o pai de buma dizia que não tinha problema medita colocava a mão na cabeça de tranks que novamente estava abraçando sua irmã e dizia que que o ganho os outros estavam chegando e no céu nos era mostrar o nosso o rio o rio o rio o rio a gente tem sim rã eles pousavam e medita sorria o time clássico dos guerreiros e que estavam ali parou o nosso tranks aqui eu morro esse grupo que parece o gol tem mais um pouco né o braço do vídeo tá no shapeada assim para somar os gostava do que via e nos era mostrado todos que chegaram eles estavam confiantes eles entravam no tubo e o objetivo era claro a guerra entre universos iria acontecer então nesses dois anos todos poderiam apostar que o máximo de todos ali seria dado e eles iriam ficar mais fortes eu se perguntava qual era o plano deles e gohan dizia que eles iriam começar pelo universo 9 e de ouvir aquilo e perguntava o que ele tinha em mente e gohan explicava e ante a tenshinhan e curirin irão ver o trio de perigos eu não conversei com eles porém eu sei que vai dar tudo certo curirin perguntava sobre eles e gohan continuava explicando eles são fortes de verdade se majinbu ou céu tivessem atacado o trio de perigos ambos estariam em pedaços e era com aquele trio que curirin e ante a tenshinhan iriam se fortalecer e essa galera foi mais uma história de dragon ball kakumei se vocês curtiram o vídeo por favor deixem um like para apoiar o quadro que a gente vai trazer tudo aqui sobre dragon ball kakumei eu também eu já vou nessa galera sigam a gente lá no instagram no twitter e é isso aí um abraço fiquem com Deus era aí tá aí galera tá aí cara tá insano os caras foram treinar com isso vai ser insano vedita tem cheirão os guerreiros z tá ligado raiz foram treinar cara acho que o único que assim que eu senti falta foi do android 17 alegativo o android 17 tá muito forte cara eu acho que um não sei né porque aqui é o volume 4 tem que ver o volume 5 a ver se ele vai aparecer o bruno foi treinar o teixirão o próprio curirin foi treinar lá o iante fui treinar também o botem e tranks e foram treinar eles estão bem grandinho aí né né é nesse negócio do pós-tornil do poder é estranho né eles já estão crescido assim mas cara eu acho que o único guerreiro que eu senti falta assim foi só o android 17 teve nem menção de alguma coisa assim de treinar esses dois anos para que vai ter essa guerra aí de universos que aquele batalha não vi ninguém fazendo menção do android 17 por ter um android 17 ele está muito forte e conseguiu aí lutar com alguns guerreiros forte aí mas fora isso tá insano cara tá insano né tomara que o android 17 apareça aí né pô o cara foi um dos principais personagens do torneio do poder e não aparecer né é meio estranho mas vamos ver porque tá insano eu acho que vai aparecer algum alguns trechos de de coisa aí de treinamento é dois anos meu filho cara essa guerra vai ser insano aí de dragon ball kakumei e não esquece por mim inscrição no canal de rap lá confere daquela força que namorou conferindo pra gente bater a meta de 1k estamos rumo a 1k então pô só confere no primeiro descrição tá bom então valeu e até o próximo e aí